Fala galera, é hora de esporte na Boas Novas com Atletas no Ar, uma parceria com a missão Atletas de Cristo. Hoje vamos conferir um balanço dos Jogos para Pan-Americanos de Jovens que terminou neste final de semana e foi um sucesso. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Atletas no Ar. Tem também o projeto Remo para Todos, que está preparando jovens atletas para os Jogos do Japão em 2020. Você vai conhecer as jovens promessas do Brasil na luta olímpica, um dos esportes mais antigos do mundo. Os campeonatos estaduais pegaram fogo neste final de semana. No Paulistão, São Paulo e Corinthians duelaram no Morumbi. E no clássico dos milhões entre Flamengo e Vasco, muita polêmica, confusão e erros dos Jogos da Arbitragem. E a gente começa a edição de hoje com o tradicional balanço das atividades dos Atletas de Cristo, com o nosso amigo e presidente da missão, Marcos Grava. Olá, amigos do Atletas no Ar da TV Boas Novas. Aqui Marcos Grava, presidente da missão Atletas de Cristo, com mais um boletim semanal sobre a nossa missão. Estamos terminando o mês de março e queremos celebrar a abertura de mais quatro grupos locais de Atletas de Cristo. Um na cidade de Ivoti, no estado do Rio Grande do Sul. Um outro na cidade de Itajaí, em Santa Catarina. E dois grupos locais no estado de São Paulo. Um em Sorocaba e outro em Barueri, na Grande São Paulo. 26 de março, lembramos o dia do missionário voluntário em todo o Brasil. E com isso, queremos agradecer a todos os voluntários que têm participado da missão Atletas de Cristo no Brasil, espalhando a mensagem da salvação por meio do esporte. Um grande abraço. Voltamos na próxima semana com mais um boletim. Pessoal, lembrando que agora São Paulo está com a gente no canal 51, né, Kézia? Vamos lá. Durante seis dias, mais de 800 atletas de 13 a 20 anos de 19 países disputaram em São Paulo a maior edição dos Jogos para Pan-Americanos de Jovens. O evento, que terminou neste final de semana, ficará para sempre na memória dos brasileiros. Foram 12 modalidades no programa. Atletismo, futebol de cinco, golbol, vôlei sentado, entre outras. A maioria das disputas foram realizadas no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo. O grande objetivo do evento era desenvolver o esporte paralímpico nas Américas, disseminar a cultura e atrair mais atletas e patrocinadores. A realização dos Jogos em um dos maiores legados da Rio 2016 foi essencial e agradou bastante os dirigentes dos países participantes. Eu acho que os Jogos foram extremamente bem sucedidos. A gente teve, a gente conseguiu prestar um alto serviço para as delegações presentes. Enfim, pouca coisa que a gente poderia ter feito melhor. Sempre tem algo que melhorar. Mas me falaram agora há pouco do sorrisômetro. Então, no sorrisômetro das delegações, dos atletas de diversos países, eu acho que a gente tira uma grande nota. O Brasil mandou muito bem nas competições do Parapanamericano. A delegação Brazuca fechou essa quarta edição na ponta do quadro de medalhas, com 66 de ouro, 41 de prata e 32 de bronze. O presidente do comitê falou dessa hegemonia do Brasil no esporte. O Brasil deu um salto nos últimos anos, um salto de qualidade, seja na gestão, na quantidade de modalidades de atletas que a gente consegue desenvolver em alto nível. Hoje, com o CT, que é uma realidade, é a casa do esporte paralelista brasileiro, a tendência é que a gente ganhe velocidade nesse crescimento agora. A torcida brasileira foi um show à parte. lotou as arquibancadas e vibrou com as equipes dos 19 países participantes. Mais de 50 escolas foram ao CT para assistir os jogos, incentivando os nossos paratletas do começo ao fim. Fiquei muito feliz de ver pessoas com uma deficiência, uma dificuldade. E muitas vezes eu, podendo fazer tudo, fico lamentando por alguma coisa. A próxima edição dos Jogos Parapan-americanos de jovens será daqui a quatro anos. O país sede ainda não está definido. Mas cá pra nós, eu duvido que outra nação tenha tanto comprometimento e vibração como a nossa. Até 2021! Como você viu aí nos Jogos Parapan-americanos, o esporte faz a diferença na vida de muitas pessoas. Para quem tem algum tipo de necessidade especial, pode ser uma nova oportunidade de dar a volta por cima e sonhar com uma medalha olímpica. Hoje nós vamos conhecer o projeto Remo para Todos, que está preparando jovens para os Jogos do Japão 2020. Sabe aquela máxima remar contra a maré? Então, a Diana Barcelos teve a perna amputada em um acidente há três anos. Tinha todos os motivos para desistir. Mas não. Contrariando a muitos, ela resolveu ser uma esportista e encontrou no Remo um impulso para viver. Hoje, pra mim, além de um estilo de vida, é quase que uma profissão pra mim. Mas uma profissão prazerosa. Algo que eu gosto realmente de fazer. Eu venho com o maior prazerzão aqui pra Lagoa. É um pouco distante da minha residência, mas é prazeroso demais. Eu tenho um carinho muito grande mesmo pelo esporte e principalmente pelo Remo. Ela buscou forças no Remo para Todos, um projeto realizado por voluntários que oferece treinamento de Remo paralímpico. O idealizador do programa é um professor de educação física e ex-atleta de Remo, Frederic Mauritsch, campeão brasileiro de Remo paralímpico em 2013 e vice-campeão em 2015. A paixão pelo esporte fez ele criar o projeto há quase dois anos, ampliando o acesso à modalidade. Muitas pessoas realmente não conheciam o Remo. E vendo aqui, que o Remo é um esporte que ele é muito acessível pra vários tipos de lesões. Então você pode ter, mesmo quem não vá remar na água, através do Remo ergômetro, você pode ter pessoas que é amputadas, com lesões mais sérias na coluna, ou então pessoas obesas. Você ouviu o que o Frederic falou em Remo ergômetro? Então, é esse aparelho que apresenta o esporte para novos alunos e também auxilia na rotina de treinamento. É com esses movimentos que a Diana está treinando firme para as Paralimpíadas de Tóquio. Ela coloca tudo em prática na Lagoa, no Rio de Janeiro. Esse ano, ela já faturou bronze no Campeonato Mundial de Remo Indoor em Boston, nos Estados Unidos. E mesmo com vários obstáculos, ela é persistente. É um caminho árduo, assim, é um caminho de bastante renúncia, ainda mais no esporte paralímpico no Brasil, assim, que é uma batalha, assim, você conseguir um espaço, você conseguir apoio. Mas a expectativa é das melhores, assim, porque a gente já teve um início bem, bem positivo no esporte. Nesta trajetória, a Diana conta com o apoio do Rodrigo, que é voluntário do projeto. Os dois sabem da importância de remar no mesmo compasso. Uma parceria que promete render bons frutos para o Brasil. A gente não pode remar diferente, a gente tem que remar igual, a gente tem que ser uma pessoa só, um barco só. Então, não importa se aqui é a Diana, que é o Fialha, que poderia ter outra pessoa, que vai ser o parceiro dela no futuro, e vai remar com ela e vai dar a mesma sequência. Então, ela é uma pessoa muito perseverante e é uma pessoa muito dedicada. E eu acho isso, isso é um dos pilares do remo. Muito legal. No próximo bloco, tem os meninos do Brasil na luta olímpica. E os suplementos que podem melhorar a saúde da terceira idade. É rapidinho, voltamos já. Já estamos de volta com Atletas no Ar. Lutar é uma das atividades esportivas mais antigas. Muito antes de ser considerada um esporte, a luta tinha um conceito básico de defesa e ataque, no sentido de demonstrar superioridade em um confronto. E foi assim que surgiu o Wesley, categoria que pode fazer o Brasil brilhar nas Olimpíadas do Japão com os nossos jovens atletas. Ao lado da maratona, o Wesley possui posto de esporte mais antigo da humanidade. Nos Jogos Olímpicos da Era Moderna, estreou em 1894 e esteve em todas as edições das Olimpíadas desde 1904. A luta olímpica atualmente é dividida em três estilos, greco-romano, livre-masculino e luta feminina. E o objetivo principal é comum aos três estilos, mobilizar o oponente com as costas para o solo, o chamado encostamento. Mas é preciso suar bastante nos treinamentos para ficar afiado para os combates. E amigo, o treino é duro mesmo. Afinal, muitos que dão a vida aqui querem a tão sonhada vaga para as Olimpíadas do Japão. O Pedro é um deles. Tem só 23 anos, mas é bastante experiente no esporte. Este mês, faturou o segundo lugar no brasileiro estilo livre, até 86 quilos. Eu sou agora o atual campeão brasileiro e em 2015 também fui. Então, venho mantendo bons resultados aqui no Brasil também. E continuo querendo manter bons resultados, ainda mais agora, com o apoio da Marinha. Então, quero continuar sendo campeão. É um ano de renovação, um ano de experiência. Um ano pós-olímpico. Então, é aquilo. É para se testar, se for errar, é para errar agora. Para chegar a 2019, 2020, está bem. Felipe Esteves foi campeão brasileiro nas categorias 57 e 61 quilos. No campeonato deste ano, ele foi o melhor na categoria até 65 quilos. A mudança faz parte do planejamento para as Olimpíadas de Tóquio 2020. É uma superação, né? Então, tipo assim, o objetivo é eu estar sempre me superando. Foi uma estratégia dos professores para o próximo ciclo olímpico de 2020. Eu subi de categoria para não me desgastar tanto. E quando chegar próximo a 2020, eu voltar novamente ao peso 57 e chegar com tudo, né? Aos 18 anos, Felipe dos Santos é uma promessa. Já disputa a categoria adulta para atletas a partir de 21 anos. Ele foi descoberto em um projeto social na ladeira dos Tabajaras, zona sul do Rio de Janeiro. O meu professor deixa bem claro que não é prioridade. Eu vou entrar e dar o meu melhor. E estar entregue nas mãos de Deus. Vai ser o que tiver que ser, vai ser. Acho que eu não tenho tanta pressão. Eu me sinto à vontade até com isso. Porque a luta olímpica é o esporte que eu amo. E eu vendo eu como promessa e como exemplo para a comunidade onde eu moro. E para as pessoas ao meu redor, isso para mim me faz bem. Daniel Alvarez, técnico da seleção brasileira de Wesley em estilo livre, destacou o planejamento deste ano para a modalidade. A gente está investindo em descobrir novos talentos. A gente começou um ciclo olímpico novo. E fortaleceu as categorias de base. Para a gente ter na próxima Olimpíada uma base que foi sólida. E conseguir bons resultados com isso. A gente está procurando captar esses meninos potenciais para trabalhar para 2020, 2024. E esse é o foco principal. Um estudo que reuniu pesquisadores de várias universidades da Europa concluiu que a suplementação desacelera a perda de massa muscular em idosos. Os suplementos são nutrientes que podem garantir benefícios funcionais para atletas e praticantes de atividades físicas. E cada vez mais são utilizados também como recursos para atender necessidades especiais como as decorrentes do envelhecimento. Na literatura científica, já são várias evidências desses benefícios. E uma delas chama bastante atenção pela relevância dos resultados. Um estudo multicêntrico que reuniu pesquisadores de várias universidades da Europa investigou os benefícios da administração de suplementos nutricionais para um grupo de idosos, mensurando variáveis sensíveis aos efeitos da perda da massa muscular com decorrer do envelhecimento. Os voluntários do estudo consumiram durante 13 semanas um suplemento nutricional composto de três nutrientes, o e-protein, leucina e vitamina D. A pesquisa mostrou resultados impressionantes. Os idosos obtiveram aumento de força, aumento de massa muscular e melhora funcional em testes de equilíbrio. Para especialistas, esses resultados valorizam a importância dos suplementos nutricionais como complemento da dieta, ainda mais em tempos de notícias alarmantes de adulteração dos alimentos e prejuízo do seu valor nutricional. Enquanto a luta entre Michael Bisping e Jorge Sampierre pelo Cinturão dos Médiuns do UFC ainda não tem data definida pela organização, o ex-campeão dos meio-médios impressiona em um vídeo que traz um pouco da sua rotina de treino com argolas. Aos 35 anos, o canadense mostra muita força e equilíbrio, enquanto o treinador brinca que ele está começando a mostrar algum atletismo. Sampierre não luta desde a vitória sobre John Hendricks, em novembro de 2013. Desde então, o lutador decidiu abdicar do cinturão da categoria e tirar um período sabático. Seu retorno ao esporte para desafiar Bisping foi anunciado pelo UFC no início de março. Michael Bisping também está treinando para o duelo. Mas em vez de argolas, Rafael dos Anjos, brasileiro ex-campeão dos leves, está ajudando o inglês. Ele postou essa foto em uma rede social. Ansiedade a mil para esse lutão. E aí, quem leva a melhor? A seguir, os gols pelos campeonatos estaduais. E você vai conferir a preparação da Seleção Brasileira para o jogão contra o Paraguai. Voltamos já! Atletas no ar, de volta, Thiago! Daqui a pouquinho, a Seleção Brasileira entra em campo contra o Paraguai pelas eliminatórias para a Copa do Mundo do próximo ano, na Rússia. Se vencer o Brasil, estará praticamente classificado para o Mundial. Oito jogos, 100% de aproveitamento, 22 gols feitos e apenas dois sofridos. Sete vitórias seguidas pelas eliminatórias, com direito a goleadas sobre a Argentina e Uruguai. E, acima de tudo, o resgate do orgulho dos brasileiros e praticamente garantir a classificação para o Mundial. Chit é um dos grandes responsáveis pela guinada brasileira. Mesmo assim, o técnico quer conter a euforia em torno dos jogadores, aquele famoso oba-oba. Contra o Paraguai, às 9h45 da noite, na Arena Corinthians, em São Paulo, o time será quase o mesmo que bateu o Uruguai na semana passada. A única alteração é a entrada de Fagner, no lugar de Daniel Alves, suspenso. Neymar será o capitão da equipe para esta partida. O Brasil não vence o Paraguai a quatro jogos, mas do jeito que esses caras estão jogando, amigo. A Rússia é logo ali. Chegou a hora do nosso giro pelos estaduais. Pela Taça Rio, o Fluminense goleou o Macaé e garantiu vantagem para a semifinal do Carioca. O Botafogo venceu o Bangu e entrou na zona de classificação. E no grande clássico da rodada entre Flamengo e Vasco, erros, polêmicas, apagão e gols. Mais uma vez, o Mané Garrincha, em Brasília, foi palco para o clássico Carioca entre Flamengo e Vasco. Luiz Fabiano dividiu com o Hever e a bola sobrou para Nenê, que avançou e cruzou. Pikachu se antecipou e marcou o primeiro do Vascão. Ainda no primeiro tempo, o estádio teve uma queda de energia. Os 28 mil torcedores ligaram os celulares. O visual ficou bem bonito. No segundo tempo, Luiz Fabiano encostou o peito no árbitro e foi expulso. O jogador ficou descontrolado, amigo. O Flamengo aproveitou. Manco Edio cobrou esse canteio e o William Arão empatou a partida. E a virada do Mengão veio com uma pancada de berril que o goleiro Jordi aceitou. Mas aí, já nos acréscimos, o juiz resolveu aparecer. Luiz Antônio Silva Santos, o índio, marcou o toque de Renê dentro da área. Mas repare que a bola bate na barriga do lateral. Nenê foi para a cobrança e guardou. Final 2x2. O Fluminense passou por cima do Macaé no Gilete Coutinho. Pedro lançou bonito para Richarlison dentro da área. O atacante dominou e finalizou com frieza. Sornossa aproveitou o vacilo da defesa, arrancou e, de cara com Milton Rafael, escolheu o canto. Wellington recebeu de Sornossa dentro da área, puxou para a direita e bateu cruzado. 3x0, Flusão. Botafogo e Bangu em Moça Bonita. Rocha chutou de longe, o goleiro deu rebote e Joel, oportunista, emendou para o gol. Márcio derrubou Fernandes dentro da área. Pénalti, Sassade, Paradinha, converteu para o Glorioso. Botafogo 2, Bangu 0. E pela 11ª rodada do Campeonato Paulista, o Santos venceu o Santandré e se classificou para as quartas de final da competição. O Palmeiras ficou no empate com o Aldax e adiou a conquista de melhor campanha. E o clássico entre São Paulo e Corinthians deu empate. Com torcida única, mais de 51 mil São Paulinos lotaram o Morumbi para o clássico entre São Paulo e Corinthians. Araruna cobrou escanteio, Cícero desviou no segundo pau e Maicon, de cabeça, abriu o placar. Guilherme Arana levantou da esquerda e Jô, livre, livre, deixou tudo igual, um a um. Os dois times estão classificados para a próxima fase. Cheio de reservas, o Palmeiras duelou com o Aldax em sua arena. Michel Bastos chutou de fora da área, Felipe Alves rebateu nos pés de Roger Guedes, que não desperdiçou. Mateuzinho recebeu e levantou. Betinho pegou de primeira e furou a rede, amigo, um a um. Pela esquerda, Eric cruzou para o William tentar uma, duas vezes e botar o Verdão na frente novamente. Mas o Aldax foi persistente. Em rápido contra-ataque, Léo Arthur ganhou de Zé Roberto e deu um toquinho por cima de Jailton. Golaço, 2 a 2. Fora de casa, o Santos não jogou bem, mas bateu o Santo André pelo placar mínimo. Lucas Lima fez cruzamento da direita e Copete marcou. 1 a 0, Peixe classificado. O gauchão internacional derrotou o São José no sufoco e encaminhou a classificação. Já o Grêmio atropelou o Juventude. Em sua arena, o tricolor gaúcho não deu chances para o Juventude. Miller Bolanhos recebeu na entrada da área e com um tapa na bola, deslocou o Douglas. Luan arrancou pelo meio e acionou Michel, que acertou o chute colocado. Em cobrança de falta à ensaiada, Marcelo Oliveira rolou para Edilson soltar o canudo. No rebote, Léo Moura estufou as redes. E de pênalti, Luan fechou o passeio gremista, 4 a 0. O Internacional suou para bater o São José fora de casa. D'Alessandro levantou na área e Brenner testou firme para o gol, 1 a 0. Pela esquerda, D'Alessandro, sempre ele, cruzou. Fábio não alcançou e Robertson desviou de mansinho. Clayton fez um lançamento nas costas da zaga colorada. E canhoto bateu de canhota, né? E diminuiu para o São José. Mas ficou nisso mesmo, 2 a 1 o Inter. Pelo campeonato mineiro, Cruzeiro empatou com Uberlândia e não tem mais chance de terminar a primeira fase na liderança da competição. O Atlético venceu mais uma e continua com 100% de aproveitamento na competição. No aniversário de 109 anos do Galo, o presente foi a vitória, para variar, né? O triunfo foi em cima do URT no Independência. Robinho acertou um passe espetacular para Fred. O cara matou no peito e bateu de canhota de primeira. Chegou do camisa 9. Agora foi a vez de Cazares lançar um bolão para Luan. O menino maluquinho passou por Juninho e mesmo sem ângulo, balançou as redes. Foi o primeiro dele no ano, 2 a 0 Atlético. No Parque do Sabiá, a Raposa duelou com Uberlândia. O jogo bateu falta e Rogério desviou na trave. No rebote, Schumacher empurrou para as redes. De pênalti, Rafael Sobbs deixou tudo igual no placar. Ariel mandou a bola na área e Ábila virou para Celeste. Mas já nos acréscimos, Schumacher escorou e Caio Dantas bateu na gaveta. Golaço, 2 a 2. Pessoal, Atletas desta semana vai ficando por aqui, mas você pode falar com a gente sempre pelo e-mail atletasnoar.tv e também pelo WhatsApp no DDD 21 979 864957. É, e não deixe de visitar o site da Missão Atletas de Cristo, no endereço atletasdecristo.org, onde você também encontra a loja virtual. Curta também nossa página em facebook.com.br atletasnoar. Um abraço a todos vocês. Pessoal, até semana que vem. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.